Não sei o que é amar, a minha vida é bela E já faz muito tempo que eu não sei É amar, a minha força é cinderela Já faz muito tempo A minha vida é bela E já faz muito tempo que eu não sei É amar, a minha força é cinderela Vai ser assim, casa do churrasco, vem Atenção, a nossa criança Tudo parecia, mas é uma emoção É um lugar real Tanto tempo se esclarecer ao mundo Mas parece um sobrenatural Você se sentiu pra me entregar No momento que jamais vai esquecer Você se sentiu pra me entregar O meu coração vai ser só teu E já faz muito tempo que eu não sei É amar, a minha vida é bela E já faz muito tempo